Já era, já era, não passava daquilo ali. Ó, tijudinho. Sim, vai passar pra você. Vamos ver aqui pela vez. Ó, inimigo. Show. Boa, show. Eu tava falando, mano. Eu também consegui um dinheiro lá. A mesma vez que eu consegui bater mais. Mano, eu vou falar pra você. É a que eu mais... Uuuuh! Daúde. Valeu. A plataforma que eu consegui mais, assim, ganhar um trocado foi na Extinta Cube TV. Ah, sei. Na Cube TV tava numa crescente muito boa, sabe? Muito boa, sabe? E aí foi quando eu me acidentei aqui em casa. Eu caí da escada. Mas dessa vez não foi porque eu colapsei. Eu escorreguei mesmo. Eu tava de Havaiana. E... Ah! Quase morri, velho. Demorei pra trocar arma. Tava molhado a... Tava molhado a... Tem mais cara aqui. Show. Morto. Finalizei, caiu direto. Matheus, Matheus. Eu não sei na época que a plataforma tava numa crescente. Tava numa crescente. Aí os... Os nossos agentes... Porque nós éramos agenciados, né? Os agenciados, né? Tipo... É. Eu já tinha sido agenciado e verificado pela plataforma. Tava pela plataforma. E aí... E aí... Os caras... Os caras... Os caras... Tem mais um? Menos um? Menos um? Pai, esse negócio tá... Não consigo respirar, mano. Esse cara quer me matar de qualquer jeito. Ele tá conversando aí. Né? Que preula, me deixa. Preula. Sim, sim, sim. No do COD eu peguei 70 dólares numa e 80 na outra. 80 dólares numa e 80 na outra. E na do GTA eu peguei 30 dólares. 30 dólares. Logo que eu entrei na plataforma. Tava dentro de um evento de GTA e de Fortnite. Um evento de GTA e de Fortnite. Aí eu tinha arrastado uma galera da Cube pra lá. E era pra hora assistida também. Eu digo... Ah, vou fazer, né? Se der, deu. Se não der. Quando veio 30 dólares eu digo... Só que aí desgastou, né? Desgastou. Eu já vinha passando por problema. E aí... Aquela questão de bater meta, né? De bater meta, né? Sim, sim. Tipo... Tinha que cuidar o que jogava. Que horário jogava. Porque senão... Tava ruim. Tá complicado. É complicado isso mesmo. Cheguei até a cair nas dorgas. Até cair nas dorgas. Jogando Free Fire. Então, quando mais... Isso é uma parte da minha... Da minha memória que eu desejo apagar. Só. Poxa! O que que os caras fizeram? Eles criaram um perfil fake, e aí estão doando nesse perfil fake para as mesmas pessoas. Tem um cara com aquela arma lá. Tem um tipo assim, eita, caiu vocês dois, né? Ah, tomei também em costa, hein, viu? É, costa, tem costa. Tomei costa do sniper ainda. Ah, mas ficamos em quinto, pô, tá bom? Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo? Uhum, deixa vim. Deixa vim que a gente dá umas pipocadas neles. Meu, finalizei. Tomei a explosão do carro aqui. Tomei a explosão do carro, tio. Dá pra erguer, dá pra correr tranquilo. É, o carro explodiu. É porque eu atirei muito no carro também. Tem cara tirando aqui. Marquei. Melão feliz. Melão feliz. Já não tá mais feliz. Acabou a felicidade. Não tá meado, sobe. Deitei um. Deitei o outro. Tem mais ali. Tem mais. Espera aí que eu vou finalizar esses aqui. Pra gente não ter trabalho porque tem cara atirando na minha direita aqui, viu? Quase, quase. Esse tá no chão. Tem outro lá no fundo, viu? Tá bom. Ó Samara. Já tem? Acho que eu tenho. Já tem. Tá, ó. Tá indo o cara ali na água, viu? Nossa, tem muito cara aqui. Eu não fico já. Tem dois caras. Dois caras caíram na água. Dois caras caíram na água. Aqui do nosso lado. Tinha. Eu tenho que ir nadando, galerinha. A minha daço. Show. Onde é Samara? Isso aqui é bot? Não, é player. Tá pulando. Dá ali, dá ali igual. Se for bot, não for, mata. Eu vou tirar a construção e dar uns pipocos neles. Desceram, desceram. Gente, eu não vou gastar muitas balas não porque tô com pouca bala. Tem que me ajudar porque tu precisou. Tá, peraí que eu te ajudo. Tá gastando tudo o material dele, viu? Tá gastando tudo o material dele, viu? Pode ir, Samara. Deitou. De novo. Toma 25, tá na vida. Tá na vida um deles lá, viu? Tá na vida um deles lá, viu? Tá no aberto. 25 de novo. Boa. Já tomou 50. Então ele tá com 50 de vida mais ou menos. Então ele tá com 50 de vida mais ou menos. Embaixo? Embaixo, desceu. Tem um. Pega Neto. Amarelo. Eles estão descendo aqui. Vem, desce conosco que sobe. Tem um tubarão aqui. Tá zoeira que o tubarão tá aí. Tem um tubarão aqui. Vai me catar, hein? Sai de mim. Sai de mim. Aqui dentro. Vem, Samara. Vem, Samara. Vem, vai. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Tinha um Marshmallow aqui. Foi. Dois foi. Três foi. GG. Matei os três. Os três. Boa. Fala alguma coisa aí, bolinha. Quer bot? Vai. Peguei os três se curando aqui, mano. Se curando aqui, mano. Pipoquei tudo. Olha as armas dos cara aí, ó. Olha as armas dos cara aí, ó. Olha as armas de bot, vai. Olha o cara aí, ó. Olha o cara aí, ó.